Esse momento estamos aqui galera, trazer as informações para vocês que acabaram de ver Lázaro numa charca agora e a polícia está toda, 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 broqueou tudo que é de entrada, saída de uma charca que é onde vira o Lázaro. Agora vamos ver se é realidade né galera, vamos esperar se é realidade. Aqui ó, as informações aqui ó. Olha essa mata aqui galera, mata fechada aqui ó, estão vendo aí? As informações que nesse momento o Bátio está trazendo aqui que a polícia recebeu uma ligação dessa charca aí que vira o suspeito do Lázaro nessa charca. E a polícia mandou o dono da charca vazar, sair fora e cercar essa charca e nem sai e nem entra, ninguém mais. Nas regiões das fazendas da charca. Olha o helicóptero ali galera, ó. Aí fica brigando entre eles, a Rotan fica chateada e some, agora voltou. Hein, Percival de Souza? Tem coisa aí dentro dessa charca. Algum suspeito, alguma coisa está tendo nessa charca galera. Alguma coisa está sendo, estão suspeitando, estão vendo, não quer falar. Já tem umas 20 viaturas já, nessa charca. Olha o título aqui galera, ó. Suspeito foi visto agora. Então vamos ver o que é que vai daqui galera, né? Viatura aqui do corpo de bombeiros indo pra lá, pra região da charca. Suspeito vira agora, então estão suspeitando que vira o Lázaro. E nessa charca que vira o Lázaro, segundo as informações, Lázaro já esteve nessa charca galera. E agora eles estão em busca de Lázaro nessa charca. Está toda a polícia redor dessa charca. Olha galera, o movimento de polícia galera, de helicóptero, de polícia está, está muito movimentado galera, ó. Nesse momento, a polícia está, está muito movimentada galera, nesse... O movimento é grande galera, de polícia, o movimento é grande, não para. Indo pra essa charca aqui, de suspeito, né, que vira o Lázaro lá, né? Polícia. Essa é a charca galera, ó. Olha o licóptero aí. Essa é a charca que eles estão em busca ao Lázaro. Essa aqui, ó. Essa aqui é a charca. Que eles estão suspeitando que vira o Lázaro chegando aí. Polícia militar. Helicóptero da polícia militar voando sobre a área. Galera, vamos ver a reportagem aqui da... Trouxe uma informação importante deste momento. Diz que ela viu o Lázaro e foi da parte agora que viu o Lázaro. Vamos ouvir a reportagem dela agora. Não fornecidas, essa ansiedade pra saber o que tá acontecendo. E ela traz essa informação agora. De que Lázaro teria passado a noite na casa dela, teria roubado roupas. E que neste momento a polícia está na chácara onde a senhora mora, é isso? Não, ele vai ver outra chácara, ele vai estar em uma hora. Ele passou a noite da senhora, na casa da senhora. Estou vendo aí, galera? Ele assistiu TV, botou a pochão do meu menino na sala. Olha aí, galera, olha. Na cama do meu menino. Escuta aí. Eu sou tudo lá pra aqui. Acho que de armas, derrubaram a arma do esposo. Aí, mano, o facão que ele tinha lá, né? Que ele tinha que contar as coisas. Aí ele roubou o livro. Vocês estão entendendo aí? Estão escutando? Tudo revirado. Minha esposa que tá lá. Eu nem fui lá porque ele fez como, né? Eu, no teu carro, pai, lá. A polícia tá lá agora? A polícia tá lá agora, mas eu vi pela TV. Tá tudo revirado lá, passou a filmagem lá. Ele entrou por onde? Descreve pra gente o que a senhora encontrou na sua casa, na hora que a senhora chegou lá. O que o seu marido encontrou? Lá pela porta da cozinha. Ele arrebentou as macas dos sapatos dele, ele arrebentou, né? Ele arrebentou com os pés e entrou pra dentro. E fez uma bagunça lá, uma bagunça lá. Só que tinha uma arma? Comida porque a gente tá mudando pra cá, né? Aí deixou nada lá. Mas ele comeu um biscoito lá que ele levou, não sei lá, ótimo, contra a casa. Aí ele comeu lá. Levou roupas, levou roupas. O que mais? Vocês deram falta. Hã? O que mais? Vocês deram falta. Foi só isso. A roupa e a coberta e o saco do que a esposa. Essas informações, galera, que essa mulher... Bate, é isso. A polícia, então, segundo essa senhora, está verificando a casa dela, local onde Lázaro teria passado. Vocês viram aí, galera? Ele teria feito roubado, né? Passou na casa dessa senhora aí, nessa charca dela. Entrou lá dentro. Obrigado, Tainara. Tá vendo aí, galera? O que se deu lá? E a polícia tá sobrevoando lá nessa charca lá, né? Ó, galera, a movimentação, ó. A movimentação que tá lá na charca, galera, ó. Voltando em polícia. E a polícia não quer deixar a imprensa chegar perto da charca, não, galera. Então, a gente suspeita que esse cabra tá aí. Segundo, o Batman aqui tá falando que a polícia não quer deixar a imprensa chegar perto, não. Então, eles tão suspeitando que esse cabra tá aí.